Oh Jesus, e é isso, Pai, que nós cremos. Deus, que o Senhor está fazendo maravilhas na vida deste povo. Pai, na vida dessas pessoas que vieram aqui, meu Deus, buscar por uma reconstrução, Pai. Deus, chegou aqui pessoas, Pai, com a vida destruída. Pessoas, ó Deus, que precisam, que necessitam da ajuda do Senhor. Pai, pessoas que estão desacreditadas, ó Deus. Meu Deus, que já não acredita mais em uma solução, em uma mudança em suas vidas. Pai, mas o Senhor é poderoso para reverter esta situação. O Senhor tem poder para agir, para atuar na vida dessa pessoa, é isso. Dá glória a Deus, igreja. Diga aleluia. Hoje é o dia da sua bênção. É o dia que você vai receber a palavra que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história. Ou é apenas uma palavra que tem o poder de trazer a solução, de trazer uma mudança, de trazer uma transformação. Porque o que Deus tem para você é vida. Ele não tem morte, meu irmão. Ele tem vida para você. Oh, e o Senhor está trabalhando. O Senhor, Ele está agindo na sua vida. E você que crê, diga, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está trabalhando na minha vida para a glória do Teu nome. Amém. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus com bastante alegria. Vem aqui, Henrique. Em nome de Deus não vai embora ainda, não. Amém, povo de Deus. Você deve estar se perguntando, cadê o pastor Maico? Peço que vocês me suportem hoje por amor a Cristo. O pastor Maico foi ver a família, resolver algumas coisas pessoais. Mas semana que vem, Ele já estará aqui novamente com a palavra para abençoar a sua vida. Hoje eu sou da altura dele, mas o pastor Maico escureceu um pouquinho. Eu sou o pastor Felipe Mandu, para quem não me conhece. Faço parte da equipe de fé do pastor Jaime de Amor em Campos. E, meu irmão, eu tenho uma palavra aqui que também vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Mas antes de iniciarmos na palavra, eu queria falar de vida. Amém, pastor. Falando de vida. Eu gosto desse louvor. Sabe por quê? Deus não tem morte para você, meu irmão. Deus não tem tristeza para você. Deus, Ele tem o quê? Ele tem a vida. Diga a glória a Deus. Então vamos lá, pastor Henrique. Vamos lá, pastor. Em nome de Jesus. Aplaudindo Jesus bem forte, povo de Deus. Cadê as palmas? Todo mundo na presença de Deus. Deus te ama e quer te dar paz, meu irmão. Ele quer te ver sorrindo, jamais chorando. Um rejeito e amor de Deus sobre você nessa tarde. Cante bem forte, com alegria, confere. Falando de vida e não de morte. Tratando da paz e não da guerra. Olhando para o céu, onde está Deus? Que tudo pode fazer. Se te interessa a vida eterna, se o teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo. Que tudo pode fazer. As tuas mãos lá em cima. Todo mundo comigo. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz. Te ver sorrir, nunca chorar. Oh, não rejeites isso, amigo. Não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama. Creia nisso. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz. Te ver sorrir, nunca chorar. Oh, não rejeites isso, amigo. Não rejeite a mão de Deus. Se te interessa a vida eterna, nas palmas. Se te interessa a vida eterna, se o teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo. Que tudo pode fazer. É só largar o mundo e os seus prazeres. Na verdade, tudo isso é ilusão. Aproveite agora para mudar a sua direção. Quem crê que Deus te ama, levanta as mãos e canta. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz. Te ver sorrir, nunca chorar. Não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama, olha, Deus te ama e quer te dar a paz. Te ver sorrir, nunca chorar. Oh, não rejeites isso, amigo. Não rejeite. Oh, não rejeites isso, amigo. Não rejeite. Oh, não rejeites isso, amigo. Não rejeite a mão de Deus. Deus te ama e aplaudir. Aleluia. Obrigado, pastor Henrique. Pode se assentar, fica à vontade na presença de Deus. A minha igreja, Jesus, tem vida para todos nós. Olha, eu conversando com o pastor Mike, ele deu um abraço bem forte a todos vocês, em cada um de vocês. E ele pediu para avisar e semana que vem ele estará aqui novamente com todos vocês. Mas lembrando que inicia hoje o nosso propósito, povo de Deus. Tem alguém ainda que não pegou o pedido da primeira semana, que no caso é hoje, para fazer o seu pedido de oração? Os pastores obredos vão estar passando aí e você pega. Porque da segunda semana, para você trazer o pedido na semana que vem, você vai retirar no final da reunião, em nome de Jesus. Então você que não pegou a de hoje, seu pedido, pega aí em nome de Jesus. Serão oito terça-feiras, povo de Deus. Reconstruído, reconstruído aquilo que foi destruído, meu irmão. Aquilo que foi destruído na sua vida, Deus é poderoso para o que, igreja? Reconstruir. E é essa a bênção que Deus tem na sua vida. Seja na vida sentimental, seja na sua família, seja na vida financeira. Deus tem bênção em todas as áreas da sua vida. Amém, igreja? Então pega a sua Bíblia aí agora e vamos à mensagem em nome de Jesus. Já que estamos falando de reconstrução, guarda aí. Se você tiver com uma caneta e um papel, anota. Quando você lembrar dessa mensagem, se você estiver passando por qualquer situação, você sempre vai lembrar essa mensagem. Por quê, pastor Felipe? Porque essa mensagem, ela vai ficar gravada aonde? Ao seu coração. Diga glória a Deus. Então pega aí a sua Bíblia. Vamos abrir lá no livro de Nemias, capítulo 6. Isso, vai lá. Nemias, capítulo 6. Vamos iniciar no verso 1. Nemias, capítulo 6, versículo 1. Já que estamos falando de reconstrução. Amém, povo de Deus? Isso. Mas eu queria lembrar a todos, povo de Deus. Quando você inicia uma campanha, um propósito, você tem que iniciar no seu coração de que aquele propósito foi feito para o quê? Para abençoar a sua vida. É ou não é verdade? O profeta falou para o seu servo, sobe até o monte, porque vai chover. O servo dele chegou lá a primeira vez, subiu no monte. Quando chegou lá, não tinha o quê? Nada. Não tinha nenhuma nuvem. O céu estava o quê? Claro. E ele voltou para o profeta. Profeta, vai de novo sete vezes. Na sétima que ele chegou lá, povo de Deus. Ele avistou o quê? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele voltou para o profeta, é profeta, lá só tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Basta, porque vai chover. Meu irmão, se o homem de Deus falou oito semanas, serão oito terça-feiras que vai abençoar a sua vida, que vai mudar a sua história. Se o Neman, que é um caso bem conhecido por todos, tivesse parado e na sétima vez ele falasse assim, Ah não, mas sete vezes mergulhar, ah não, vou mergulhar uma vez só e acabou. Mergulhou a primeira, nada aconteceu. Mergulhou a segunda, nada mudou. Na sétima, a pele dele voltou como de quê? Como de um bebê. Então, toda aquela lepra que estava na vida de Neman foi o quê? Retirar. Então, serão oito terça-feiras que você não vai faltar. Que nada vai impedir você de vir à igreja e ser abençoado. Amém, povo de Deus? Então, diz assim, Neemias capítulo 6, o verso de número 1, diz assim, Sucedeu mais que, ouvindo Sambalat, Tobias, Jessé, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Olha para o pastor aqui. Então, eu falei que você vai anotar a mensagem. Então, anota aí. Serão três passos que você deve tomar. A atitude, a decisão que você deve tomar. Três passos que vão fazer com que você venha reconstruir aquilo que foi destruído aonde? Na sua vida. E o primeiro passo está aqui no versículo 1. Olha o que diz aqui no final do texto. Ele diz assim, ó. E o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma. O primeiro passo, povo de Deus. A pessoa que quer reconstruir algo na vida dela, ela tem que se edificar na presença de Deus. E não pode haver o que, igreja? Brecha. Não pode haver na vida da pessoa um buraco, um espaço aonde o inimigo, ele possa o que, igreja? Entrar. Vamos ver aqui? Marca aí que a gente vai voltar. Efésios capítulo 4, versículo 27. Nós vamos até alguns versículos, mas vamos voltar em Neemias, onde está a nossa mensagem. Efésios 4, versículo 27. Bem curto o versículo. Não deis lugar a quem? Ao diabo. João 10, 10. Vai lá, povo de Deus. João 10, 10. Bem conhecido. Diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham vida com o quê? Com abundância. Então, a primeira coisa, não deis lugar ao diabo. E a segunda coisa, o ladrão vem senão o quê? Matar, roubar e destruir. Então, se na sua vida há uma brecha, o ladrão, ele vai o quê, igreja? Entrar. E quando ele entra, ele causa o quê? Roubo e destruição. Então, a primeira coisa que tem na sua vida. Apaga. Tira tudo que tem brecha para o inimigo entrar. Pastor, eu sou uma pessoa que eu tenho algo no meu coração, que eu não consigo me realizar. O assunto hoje é vida sentimental. Pastor, eu conheci diversas pessoas. E, pastor, as pessoas falharam comigo. Pastor, e eu criei dentro do meu coração aquela mágoa, aquele ressentimento. Pastor, tem algo dentro de mim que eu não consigo me realizar. Há uma brecha dentro da minha vida que precisa ser o quê, igreja? Tirada. Essa brecha, esse algo que está dentro de você, que está reprovado por quem? Por Deus. Pastor, mas na minha vida não tem pecado. Mas muitas vezes não tem pecado. Mas tem o quê, igreja? Um embaraço. A pessoa, pastor, eu sou aquela pessoa rancorosa mesmo. Ou então, pastor, eu já nem acredito mais no amor. Pastor, já passou pessoas na minha vida que eu já estou desiludido do amor. Ou a pessoa que é casada fala assim, pastor, mas dentro de casa aquele marido é um ogro. É um bruto. Pastor, aquela mulher é birrenta, é briguenta, é ciumenta, pastor. Pastor, olha, meu coração, eu chego, não tem paz na minha vida sentimental, pastor. Eu não consigo me realizar. Mas por quê? Porque algo que está dentro de você, que precisa ser o quê, igreja? Tapado. Vamos ver, o ladrão, nós vemos diversas notícias por aí. O ladrão, ele precisa de o quê? Uma oportunidade. Ele está andando lá, procurando um lugar para ele entrar, pessoal. Aí ele vê uma casa lá que tem um buraco, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar. Ou então a pessoa que está com o portão aberto lá, com o celular na mão, é o quê, igreja? É uma oportunidade dele entrar. Então ele vai entrar. Então é a mesma coisa, é na vida do cristão. Se ele não fechar as portas, as brechas, o inimigo vai entrar, ele vai roubar na sua vida sentimental, ele vai causar uma destruição. E quantos já não estão com a vida sentimental o quê, igreja? Destruída. Pastor, eu não amo mais ninguém mesmo. Pastor, eu não acredito mais em ninguém. Pastor, olha, eu não consigo amar a mim mesmo. E como você quer se realizar na sua vida sentimental se você não tem o amor próprio? Antes de amar alguém, antes de eu dar amor a alguém, eu preciso o quê, igreja? Me amar. Amarás ao teu próximo? Como o quê, igreja? E tem pessoas que querem encontrar alguém, querem se realizar na vida sentimental, mas não tem o amor próprio. Desculpa falar, a pessoa não se cuida, anda de qualquer jeito e fala assim, não, eu vou encontrar. Ah, porque se ela quiser, se eu vim alguma pessoa na minha vida, ela vai ter que querer do meu jeito, do jeito que eu sou. Não, você tem que se cuidar. Até levando para um caso na vida sentimental, a pessoa tem que se produzir, a mulher. A mulher tem que passar em frente ao marido, o marido fala, nossa, você está bonita hoje. Ou o solteiro tem que falar, olha, hoje eu vou pôr aquele perfume, eu vou produzir o meu cabelo. Hoje é o dia que Deus vai preparar. E é assim, povo de Deus. Mas fica daquele jeito, ah não, essa roupa aqui está boa mesmo, né? Ah, eu vou lá, meio que lá, Deus vai preparar, se me quiser vai ser assim mesmo. Não, povo de Deus, tira, arranca, tampa as brechas e Deus vai te abençoar. Primeiro passo. Só que prosseguindo diz mais, volta lá em Nemias. Capítulo 6. Vamos ao verso 2 agora. E Sambalat e Gesém enviaram a dizer, Vem e congreguem-nos juntamente nas aldeias, no vale de Iono. Porém, intentavam fazer, fazer-me mal. Aqui é só um conselho pra você. Cuidado com as pessoas que se aproximam de você. O inimigo se aproximou de Nemias, estava junto com ele e falou assim, Nemias, se ajunte a nós, vamos ali congregarmos o quê? Juntos? Às vezes, pessoas que se aproximam de você, Tá com uma intenção de fazer o mal na sua vida, né? Às vezes, aquela pessoa que você fala assim, Nossa, essa pessoa é de Deus mesmo, hein? Essa daí foi uma enviada de Deus. Até fala aquele versículo, né? É amigos mais chegado que irmão. Mal sabe que aquela pessoa tá sendo usada pelo inimigo pra destruir a sua vida. São pessoas que se aproximam para tentar um mal contra você. Mas pra isso que você tem que discernir, porque se você tá bem com Deus, Deus ele te mostra o povo de Deus. Assim como Nemias tava bem com Deus, e Deus mostrou a ele que eles intentavam mal. Então, um alerta, cuidado as pessoas que estão próximas a você. Cuidado. E diz mais, versículo 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco o segundo passo que nós devemos ter na nossa vida. É o que a igreja? É um objetivo. Se você não tem um objetivo, se você não tem um foco, não adianta. Você não vai conseguir reconstrução na sua vida. Você vem hoje na terça-feira, aí na semana que vem você dá uma desculpa, não vem? Aí vem a próxima terça-feira e você fala, ah, não vou mais na igreja, não. Ah, eu tenho coisas pra fazer, eu tenho compra pra fazer, eu tenho casa pra arrumar, eu tenho aquilo pra fazer. Você começa a colocar coisas na frente do quê? Do propósito que você é o quê, igreja? Iniciou. Então, se na sua vida você não tem um foco, você não tem um objetivo, você não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Primeiro passo, tampa. Tampa. Tampa as brechas. Segundo passo, tenha um objetivo. Qual é o seu objetivo? Pastor, eu quero ter uma família realizada. Pastor, eu quero encontrar uma pessoa. Pastor, eu quero que a minha família seja estruturada. Eu chego dentro de casa, pastor. É pai que não fala com filho, irmão que não fala com irmão, os filhos que não falam com os pais. E eu conheço bem de perto, pessoal. Eu tenho a minha esposa e quando eu a conheci, a minha cunhada não falava com o meu sogro há mais de 10 anos. Há anos. Moravam dentro da mesma casa, mas não se conversavam. E aí eu trouxe a minha esposa pra igreja, a gente veio junto pra igreja. Eu vim um pouco antes na frente. E a gente se converteu praticamente juntos. E aí eu soube da história toda. E um dia ela fez um voto a Deus, sabia disso? Foi forte esse voto que ela fez. Eu admiro, porque ali ela colocou um objetivo. Colocou diante de Deus. Ela falou, Deus, se o Senhor transformar a história da minha família, eu vou te servir até o último dia da minha vida. Eu nem como se fosse hoje. A gente foi pra um final de ano, reunido com a minha família. E aí ela recebeu uma ligação da família em prantos, dizendo que a irmã dela voltou a falar com o meu sogro. Então, aquele dia a gente agradeceu. E nós vimos a importância de você ter esse objetivo, ter isso no seu coração e fazer esse ato de fé. E Deus operou esse grande milagre. Então, não adianta, se você não propor, você tá vindo na reunião por quê? Ah, pastor, eu tô vindo por vim. Ah, pastor, eu tô vindo porque tem uma palavra abençoada, eu quero me edificar. Ah, pastor, eu tô vindo porque eu creio que Deus tem uma mudança na minha vida. Eu creio que Deus quer fazer uma obra. Não, você tá vindo aqui porque você quer que Deus transforma a sua casa. Porque você quer que Deus transforma a sua família. Porque você quer se realizar onde, igreja? Na vida sentimental. Pastor, eu quero encontrar um homem de Deus. Oh, pastor, eu quero encontrar uma mulher de Deus. Mas enquanto você vem aqui sem um objetivo, que primeiramente é quem? É Cristo. Mas que Deus quer que o solitário habite em quê? Em família. Deus tem uma família abençoada pra você. Crê no Senhor Jesus, será salvo que a igreja? Tu e a tua casa. Mas você faz essa oração. Você coloca essa palavra como objetivo na sua vida? Ou você só vem na quarta-feira, na terça-feira e fala. Oh, Jesus, eu creio, hein? Aleluia. Olha, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é objetivo, irmão. Você tá na sequência da oração de quem? Do pastor. Mas e quando você vai lá no Mateus 6,6, que é você e quem é a igreja? Você e Deus. Ali você faz um voto diante de Deus? Ali você fala, Deus, a tua palavra diz isso. O pastor pregou aquilo. A tua palavra diz que vai acontecer isso na minha vida. Aí sim, você começa a colocar em você o que é a igreja? Um objetivo que tá onde? Jó 22. Vamos lá. Dois livros à frente aí. Nemias, Esther, Jó. Jó, capítulo 22, versículo 28. Diz assim. Determinando tu algum negócio, ser-te afirme e a luz brilhará em quem? Em teus caminhos. Qual foi o último dia que você determinou? Qual foi o último dia que você falou, vai acontecer dessa forma na minha vida? Bom, esses tempos atrás, um pastor amigo, não vou me recordar, não sei se foi um dos pastores auxiliares daqui da sede, se foi um dos pastores da nossa igreja. Falou algo que eu fiquei gravado no meu coração. Ele falou assim, mandou, passou mandou. Eu não conseguia encontrar ninguém. Parece que, tipo, eu começava a conhecer uma pessoa, uma moça, não dava certo. Sei, Deus me mostrava, ele olhava pra mim, pra ela. Eu não conseguia me realizar. Eu não conseguia encontrar uma pessoa. E quantos a gente não conhece que é assim? É ou não é verdade? Se tem uma área que o diabo atua e destrói muito a vida das pessoas, é o quê, pessoal? É a vida sentimental. Quantas pessoas que nós conhecemos, até você pode estar passando por isso, que tem uma depressão. Que tem uma tristeza, é dominado por um sentimento, por uma coisa que ela passou na vida sentimental. Nós aqui conhecemos diversas pessoas, até você mesmo pode conhecer. E aí ele falou pra mim assim, passou mais um dia, sabe o que eu falei pra Deus? Eu falei, o que você falou pra Deus? Segura essa, hein, meu irmão? Hoje vai ser a sua oração. Você que tá solteiro. Ele falou assim, chegou diante de Deus e falou, Deus. Olha essa aqui, hein, reverendo. Ele falou, Deus, o Senhor tirou de mim o quê? Uma costela. Então o Senhor tem que devolver. E é verdade, pessoal. A Eva saiu da onde? Da costela de quem? De quem? De Adão. Então se Deus tirou da costela de Adão e formou Eva, cadê sua costela, homem de Deus? Ô mulher de Deus, você tem que voltar pra costela de algum homem. Você saiu da costela de um homem. Deus não fez, mas ninguém viva só. Deus faz o solitário habitar em família. Por que você nunca fez essa oração? Hoje você vai fazer. Deus, eu vou me realizar. Eu vou determinar. E assim, Deus, ele vai fazer. Amém, povo de Deus? Pastor, eu casei, mas parece que o homem lá não é o Adão, não, pastor. Parece que a costela foi errada. Parece que a costela é do vizinho, não é meu, não. Deus, eu vou transformar. Essa história vai mudar. O Senhor vai transformar essa história. O Senhor vai mudar. Ah, pastor, mas eu casei errado. Não casou. Ainda que tenha casado. Deus é poderoso para transformar. Lucas 1, 37, a Bíblia diz o quê? Que para Deus, nada é o quê, igreja? É impossível, meu irmão. Então, Deus, ele pode o quê? Todas as coisas. O negócio é que você tem que determinar. Então, hoje você vai falar, Deus, devolve a minha costela. E se a sua costela parece que está meia torta, está meia quebrada, Deus, devolve aí. Volta ao normal, Deus. E assim, Deus, ele fará aonde, igreja? Na sua vida sentimental. Voltando agora para o último passo. Então, o primeiro passo é o quê, igreja? Tapa o quê? As brechas. Tampa as brechas. A segunda é, tem o quê, igreja? Um objetivo, um foco. Agora você vai ver que lindo que vai continuar essa mensagem. Versículo 4. E da mesma maneira, enviaram a mim quatro vezes. E da mesma maneira, o quê, igreja? Lhes respondi. Você já parou para ver que o diabo, ele não para. O inimigo mandou uma vez o mensageiro. Ele respondeu o quê, igreja? Estou realizando uma grande obra de modo que não posso parar, não posso descer. Porque eu iria contigo. E assim, o mensageiro do inimigo mandou ele quantas vezes? Quatro. Mas já reparou que o diabo não desiste, pessoal? O bicho é sujo. É maligno. Ele bate uma vez na sua porta. Aí você resiste. Ele vai batendo. Vai batendo. Ele é sujo. Ele vai sempre voltar. É ou não é verdade? Quando ele é expulso de uma casa ao demônio, ele vai o quê? Odiar. E depois ele volta. Se ele encontrar aquela casa de porta aberta, ele vai o quê, igreja? Entrar. E ainda vai trazer o quê? Sete piores. É ou não é verdade? Então o diabo voltou quatro vezes pra ele. E olha o que diz mais. E da mesma forma, ele respondeu. Versículo 5. Então Sambalat, da mesma maneira, pela quinta vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Só dando uma pincelada e falando. Você vê que até com Jesus foi assim, não é verdade? O diabo veio uma vez. Jesus deu a palavra. O diabo veio a segunda vez. Jesus fez o quê? Deu a palavra. O diabo veio de novo. Ele deu a palavra. Depois disso, o diabo foi o quê? Embora. Sumiu. Desapareceu. Então aqui foram cinco vezes ele voltou. E olha o que ele falou na carta. Versículo 5. Então Sambalat, da mesma maneira, pela quinta vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. E na qual estava escrito. Entre as gentes, se ouviu. E Gesém diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro. E que tu te farás rei deles, segundo estas palavras. E que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Então, olha aqui. Ele falou assim. É, Nemias. Se eu fosse você, um conselho agora. Vamos com a gente aqui, lá diante do rei, colocar isso diante da mesa. Por quê? Estão falando lá entre as pessoas, entre as cidades. Está o comentário aqui. Que você está colocando pessoas para pregar de você. Que você está querendo fazer rei dessas pessoas que estão aqui. Porque o Nemias, eu e você conhecemos que Nemias era o que, igreja? Um copeiro do rei Altaxerxes. E ele sentiu a dor no coração quando a sua terra foi o quê? Foi destruída. E ele propôs no coração dele que ele ia até Jerusalém, chegando até a Judá para reconstruir o que o inimigo tinha o quê? Destruído. Então, o inimigo, de qualquer forma, ele queria o quê, igreja? A destruição. Porque ele vai falar, esse homem não vai construir de novo, não. Olha, esse homem não vai levantar. Ninguém vai levantar, porque a gente já destruiu. E assim é o diabo, meu irmão. Ele não quer que você se levanta, não. Ele não quer que você se levanta. Se tem algo destruído na sua vida, ele quer que permanece assim. Ele não quer que você se coloque de pé. Porque ele sabe, meu irmão, que quando você se coloca de pé, meu irmão, nada pode te parar. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia diz que se Deus é o quê? Por nós, quem será contra nós? Então ele foi e soltou essa mentira de quem? De Nemias. Mas olha o que Nemias falou. Que lindo. Porém, eu enviei a dizer-lhe, versículo 8. De tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Mas tu, do teu coração, o quê? O inventas. Qual era o terceiro passo? Resistir. Então a primeira coisa, tampa as brechas. A segunda coisa, tenha um objetivo. E a terceira coisa, resista. Por quê, povo de Deus? Porque quando você tampa as brechas, quando você coloca um objetivo, que é a palavra, e quando você vai resistindo, as ciladas de quem? Do inimigo. Olha o que vai acontecer lá em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler aí, povo de Deus. Sujeitai-vos, pois, a quem? A Deus. Diz a igreja. Resistir ao... E ele o quê, igreja? Da glória a Deus. Então o que você tem que fazer? Três passos. Tampa as brechas. Segundo passo, coloca um objetivo no seu coração, que é a palavra. E o terceiro passo, resista aos ataques de quem? Do diabo. Que assim, ele o quê, igreja? E a sua construção vai terminar. Nada vai poder impedir. Pra gente finalizar, volta lá em Nemias. Olha que lindo que o nosso Deus faz, pessoal. Agora você vai vibrar. Amém, povo de Deus? Versículo 15. Nemias 6, 15. Vamos ler? Diz assim. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos. Olha aí, meu irmão. Quem desacreditava de você, hein? Falava assim, ó, você não vai se realizar na vida sentimental, hein? Ou aquele demônio que usou aquela pessoa que passou na sua vida e falou assim, você nunca mais será feliz. Ele vai ouvir isso aqui, ó, que tá escrito aqui, povo de Deus. Diz assim, ó. E ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós. E abateram-se muito em seus próprios olhos. Olha que bonito, igreja. Porque reconheceram que o nosso Deus, o que é igreja? Fizeram esta obra. Aplauda Jesus aí, povo de Deus. Quem fez essa obra na sua vida, foi quem? Deus. Então, olha o que você tem que fazer. Você toma esses três passos e Deus, ele faz a obra. Então, o homem... Olha que bonito, pessoal. Olha o que Deus faz. O homem que um dia era copeiro, tornou-se engenheiro. Deus faz, povo de Deus. O homem que um dia não podia sair da onde ele estava no castelo, que ele trabalhava como copeiro, Deus abençoou que ele saísse de copeiro pra ir a Jerusalém e reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Então, é assim que Deus faz. Aquilo que você menos imagina, que você menos espera, Deus, ele faz. Então, guarda isso no seu coração. O papel de nós aqui é tomarmos o quê? Essas três passos. Tomar essas três atitudes. E o papel de Deus é de fazer o milagre. Meu irmão, o homem não faz milagre. Quem faz milagre é Deus. O homem crê. O papel meu, seu, de todos, é crer. E Deus de operar o milagre. E é isso que ele vai fazer na sua vida. Amém, povo de Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus. Isso. Se coloque de pé que nós vamos fazer uma oração. E eu tenho a certeza que Deus, ele tem uma benção especial pra fazer na sua vida. Amém, igreja? Mas pra isso acontecer, você precisa tomar uma atitude, tomar uma posição séria aonde? Na sua vida. E hoje, quando eu orava a Deus pedia, eu quero fazer uma oração especial hoje por todos. Então, vou fazer uma oração especial pelo casal. Vou fazer uma oração especial pra quem estão se conhecendo, estão namorando, noivo. Ou aquela que fala assim, pastor, eu quero encontrar uma pessoa. Mas se tem aquela que fala assim, pastor, eu tô bem sozinho. Então, vou fazer o amor de Deus entrar em você. Amém, igreja? Mas Deus tem essa benção especial pra você. Amém, Jesus? Então, eu vou pedir, quem tiver em casal, abraça aí o seu cônjuge. Quem tiver com o namorado, abraça o namorado. Pastor, eu que tô só. Coloca a mão no coração. Amém, igreja? Coloca a mão no coração que nós vamos fazer a oração agora. Pai, na Tua presença nós entramos agora. Deus, e reconhecemos o tamanho da Tua grandeza. Deus, não tem como reconstruir algo em nossas vidas, Pai. Meu Deus, sem que tomamos esses três passos para a reconstrução. Deus, precisamos, necessitamos, tampar as brechas. Meu Deus, assim como nós precisamos ter um objetivo em nossa vida e resistir aos ataques do inimigo, Pai. Deus, para que, como no versículo 16, todos possam reconhecer que quem fez esta obra foi o Senhor Deus. Deus, Pai, eu faço uma oração especial na vida sentimental dessa pessoa, Pai. Meu Deus, sobre esse casamento, Jesus. Deus, abençoa esse casamento, Pai. Meu Deus, essa pessoa que está aqui, que o cônjuge está trabalhando, ou está em casa, está em alguma fazenda, não pode estar aqui hoje. Meu Deus, abençoa esse casamento, Pai. Pai, essa pessoa que está a ponto até de uma separação. Meu Deus, vindo pensamentos onde ela já não quer, mais este casamento, alcança essa pessoa agora, Pai. Alcança esse casamento, Jesus. Meu Deus, e esses que estão aqui, Pai, coloca os teus anjos guardando, Pai. Porque a família é um projeto do Senhor, Pai, e quantos estão aqui, meu Deus, estão sofrendo na vida sentimental, Pai. Deus, só o Senhor sabe quando essa pessoa vai dormir e as lágrimas vêm, Jesus. Porque ela não consegue se realizar, Pai. Ela não consegue encontrar uma pessoa. Meu Deus, no coração dessa pessoa tem uma depressão, tem uma tristeza, tem uma chateação, tem uma angústia, Pai. Meu Deus, e essa pessoa não consegue conversar com outra pessoa, Pai. Por causa desses sentimentos. Mas hoje, Deus, essa pessoa está tomando uma posição, Pai. fechando essas brechas. Ô, minha irmã, abandona agora esse sentimento do seu coração. Abandona essa dor na alma que você tem. Essa tristeza, essa angústia. Ô, esse amor que você não tem por si mesmo. Ô, essa pessoa, Deus, que tem esse complexo de inferioridade, Pai. Ela se sente inferior diante das pessoas, diante das mulheres. Alcança essa vida agora, meu Deus. Pai, esse jovem que busca, Pai, por uma mulher, Deus. Ô, Pai, parece algo engraçado, Jesus. Mas é um ato de fé, Pai. Essa pessoa tem que pedir ao Senhor. Pai, devolva a costela que o Senhor tirou, Deus, da vida deste homem. Ô, Pai, ou dessa mulher, Deus, devolva, Jesus. Aí o Senhor tem essa bênção na vida dessa pessoa. Pai, essa pessoa que clama, que pede ajuda. A Tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Pai, o Senhor tem essa bênção na vida dessa pessoa. Pois eu levanto a minha voz agora contra o inferno, contra o diabo e aos seus mensageiros, demônio. Você que está agindo na vida dessa mulher. Você que está agindo na vida desse homem. ainda que tenha sido feito um trabalho de feitiçaria, de bruxaria, de machia negra. Um trabalho feito na encruzilhada, na mata virgem, na cachoeira, para destruir, para acabar com a vida dessa pessoa. Demônio, você que falou pra essa mulher que ela nunca mais vai se realizar. Eu te amaldiçoo agora. Ô, demônio, você que falou pra esse homem, pra esse jovem, que nunca mais ele iria encontrar uma mulher de Deus. Eu amaldiçoo agora. Demônio, você. Que falou pra essa pessoa que ela não vai se realizar. Demônio, você que falou pra essa pessoa que ela não vai conseguir encontrar uma pessoa pra ter uma família. Eu te amaldiçoo agora. Você que está atuando nesse casamento. Está querendo colocar a terceira pessoa. Já são olhares. Ô, troca de mensagens. Demônio é no trabalho. Você já está tentando essa pessoa até trair o marido. Eu te amaldiçoo agora em nome de Jesus. Isso. No trabalho desse homem. Você colocou essa mulher que está dando elogios. Ô, e demônio, você já coloca na cabeça dessa pessoa ao meu marido no meu marido no meu elogia. Demônio, eu te amaldiçoo aí onde você estiver. Em nome de Jesus, eu lhe ordeno, sai dessa vida. Sai dessa pessoa. Vai embora. Desapareça. Desapareça. Suma. Retroceda. Isso. E digas agora, todo mal. Agora, saia da minha vida. Desapareça. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. E eu creio que o Senhor está fazendo essa obra, meu Deus, na vida deste povo. Meu irmão, então a partir de hoje, tome posse da sua bênção. Primeira coisa, as brechas foram tapadas aqui. Foram tampadas. Ô, o Senhor está agindo na sua vida. Pega a palavra que Deus te deu e coloca como objetivo na sua vida. Eu vou me realizar na vida sentimental. Seja para o casado, para o solteiro, para o noivo, seja qual for. Eu vou me realizar na vida sentimental. Deus tem essa realização para você, meu irmão. Nunca mais o choro vai chegar em você. Ainda que o choro dura a noite inteira. A alegria, ela vem ao amanhecer. O amanhecer chegou na sua vida, meu irmão. A alegria chegou na sua vida, meu irmão. Isso. Nós louvamos ao Senhor. Não vou me entregar, não vou desistir de lutar. Sei que ainda vou viver o melhor de Deus pra mim. Se agora não posso ver uma solução e parece que tudo acabou. eu sei que em breve o meu redentor virá. Levante suas mãos bem alto, o Senhor Jesus, em rendição, e declare a Ele de todo o seu coração. E o milagre vai acontecer. Aleluia. Toma posse da tua bênção. Ele está trabalhando em meu favor. Ele está trabalhando em meu favor. Minha resposta está perto de chegar, eu vou resistir. Vou confiar que Ele fará Oh Jesus, e é isso que nós cremos ao Deus Que o Senhor está realizando este milagre, Pai Essa bênção na vida deste povo Pai, este povo que merece um encontro com o Senhor Pai, este povo que precisa, meu Deus Ter essa ajuda, Pai Deus, Senhor, tocou corações hoje, Pai O Senhor visitou o Teu povo E nós cremos Amém E graças a Deus Vamos aplaudir a Jesus Amém, povo de Deus Isso, pode-se assentar, fica à vontade na presença de Deus Amém